Vamos nessa armadilha de pesca que é essa redinha que promete pegar todos os peixes do rio sem o mínimo esforço Comprei, bora testar esse bagulho Vamos testar essa redinha de pesca aqui de novo nesse lago incrível que tem peixe mas ninguém pega Esse lago maravilhoso, olha eu peguei acho que a menor mano, não lembro, eu comprei essa parada Uh, caiu, caiu Caramba, é até grande esse negócio aqui, eu achei que fosse, calma, pra não rasgar tudo aqui galera A malha bem, caramba, é grande o negócio mano Olha o tamanho da malha A linhazinha bem, bem fininha mesmo galera Aqui galera, o negócio dela é bem simples mano Eu acho Ah, eu tava achando que era diferente, eu achei que você jogava e ela abria como se fosse uma tarrafa E aí pegava os peixes, mas não, você só vai botar a massinha aqui ó A sua isca aí, você vai botar ela aqui, esse negócio E aqui é uma molinha, aí você engata isso daqui na sua linha E joga na água e os peixes vão vir aqui ó Tic, 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 e vai enroscar aqui e pronto, já pegou Então vamos fazer a massinha aqui ó Massinha P40, massinha de escantilápia mesmo Massinha pronta aqui galera, vamos arrancar um talho aqui Pegar um pouco Vou pegar aqui ó, só colocar, envelopar essa, esse negócio aqui, essa molinha Envelopou E agora eu vou botar nessa varinha aqui Vou dar um nozinho primeiro aqui, mais um nozinho Sem erro, já era ó Já tá ótimo, tá bom Ó galera Isso aqui ó, prontinho pra nós jogar pra água agora Já era, só esperar afundar E esperar os peixes comer ali A gente vai deixar ele aqui por um tempo Espero que não enrosque, que não tenha a peda de gai lá embaixo Tudo se tiver, já era, vamos perder isso Mas a gente vai esperar um tempo e daqui a pouco a gente volta Galera, já passou aqui 20 a 30 minutos mais ou menos A gente vai tirar a varinha daqui pra ver se pronunciou o negócio e pegou algum peixe Vamos ver se tem ó, vibrante, tremendinho, não tá Será que pegou alguma coisa mano? Vai logo que demora né? Caramba, tinha tanta linha assim Ô louco, peguei, peguei Ai calica, toma Peguei um, peguei um lambari Ô miséria, enroscou tudo Caraca, olha aqui, toma Ai calica Caraca, meu filho Que eu fiquei tão feliz na minha vida Agora que eu venho pra tirar isso daqui Olha aí rapaziada Peguei um lambas Tá? Toma Foi um só? Foi um só, mas pegamos O importante é que importa Ai, vamos tirar ele daqui Ai calica Pegamos um lambas Toma, mas tá Foi um só, foi um só Mas pegamos Ah, então o negócio funciona hein Top demais Tchau 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 Tchau